caraca velho olha esse daqui a gente tá vivendo agora uma coisa de vento sabe quem sabe vossa aventureiras como vocês estão se vivida mais um vídeo aqui no canal bom como vocês viram no vídeo anterior que eu vim de curitiba até cata até santa catarina como falei nesse vídeo eu disse que eu ia fazer uma série bem longa aqui em curitiba só vou mostrar vários vídeos aqui então o vídeo de hoje vai se tratar sobre as dunas vocês sabem que as dunas no meu país tem bastante tem uma parte que só dunas bem legal e a gente tava vendo na internet e quando a gente tava indo pra cá a gente vai te mandar nas dunas essas dunas se chama dunas joaquins então os índios que encontraram os índios joaquins encontraram e depois os turistas vieram conhecer e nossa ficou muito famosa muito famosa mesmo todos os turistas vêm aqui até acampar dormir de noite e também daqui conheceram a praia que depois no outro vídeo vou estar mostrando pra vocês a praia que a gente viajou aqui mas isso foi um pouquinho de histórias depois os turistas vêm aqui conheceram e o par de dormir ó então meus aventureiros o dia de hoje o vídeo de hoje vai se tratar sobre isso mostrando pra vocês essas dunas maravilhosas então meus aventureiros eu convido vocês a deixar no aquele like nesse vídeo se inscreve no canal ative o sininho de notificações que é bem importante para vocês assistirem a série de série de vídeos que a gente vai tá fazendo então agora sim me acompanha com essa aventura tá muito difícil velho esqueci minha sandália em casa deve que eu pegasse fã dufa igual que o papai caraca é muito difícil subir por aqui caraca aí tá muito quente é muito quente e olha o tanto que a gente tem que subir caraca velho olha esse daqui olha esse daqui parece as nuca é tipo açúcar bom vou colocar em contexto vocês é nossa tabã não prestou esse foi o evento natal então não prestou caraca tá caindo muita areia no meu olho e bom meus aventureiros uma das coisas que eu fiquei pra caramba impactado é sobre o tamanho deste parque natural vocês se perguntaram quantos metros quadrados tem bom este parque natural tem mais de sete milhões de metros quadrados nossa vocês ouviram isso caraca meus aventureiros e as unas tinham aproximadamente mais ou menos uns de 10 a 15 metros acima do nível do mar caraca eu tô muito maravilhado maravilhado pra caramba porque são várias dunas tem duas por aqui tem mais uma tem mais uma por aqui tem outra por ali nossa e o muito bom de tudo que não é somente a duna e pra lá velho tem água imagina a gente se jogar daqui caraca e bom mas aventureiros uma das coisas que você precisa saber é que se você nunca na vida se jogou numa comaduna mas quer se jogar bom vai ter pessoas que vai ajudar vocês que praticamente vai ensinar vocês como se jogar olha como é que essa esse homem sim uma menina ali caraca velho a menina tá manhando o bem para caramba e bom uma prancha diz não também quero aparecer no vídeo do jimito então um vento jogou ela disse caraca velho o vento como é que tá bem fortão hahaha e com nada vem as tormentas de areia olhem para lá a gente tá vivendo agora uma de vento olha aqui olhem para cá olha lá que dá um mar aqui tem até uma ilha aqui nossa mas aventureiros é impressionante ver isso desde cima porque você olha e diz caraca velho uma queda já era vai comer até dois dias também me digam nos comentários se vocês já fizeram se vocês já se jogaram numa prancha numa zona porque eu queria fazer mas eu fiquei com medo depois de ver essa grande areia velho eu vou vindo por aqui olhem essas pedras as pedras para cá isso daqui é uma montanha e olha o tamanho das pedras velho imagina difícil que deve ser para quebrar isso e agora olhem bem desse lado aqui olha as dunas olha a diferença verde pedra com pedra verde com pedra e branco branco com um pouquinho de verde nossa muito diferente muito diferente estamos na ventreza aproveitando aqui com essa vela para estar aqui nesse vídeo esse daqui é a segunda segunda nossa segunda vídeo da série nossa série que a gente tá passando aqui aqui fazendo vídeo aqui em de santa catarina então se você gostou quando eu deixo aquele like esse vídeo ative o sininho de fazer isso que é para você quando eu gostar um vídeo para você olhar essa nossa terceira parte da série que vai tá fazendo como se inscreve no canal e se vê em outro vídeo muito obrigado meus aventureiros valeu e aí